Estamos de volta no Estúdio do Aquinoticias.com, na Expo Sul Rural, recebendo desta vez a visita do Secretário Estadual de Esportes, Júnior Abreu. Juninho Abreu, bem-vindo ao Estúdio do Aquinoticias. Obrigado, boa tarde a todos. Alegria estar aqui na Expo Sul Rural, aqui em Cachoeira e Itapemirim. 100 dias à frente da Secretaria Estadual de Esportes. Uma pasta importante, uma pasta que contribui para a saúde, para o bem-estar e para a diminuição da violência. Quais ações realizadas nesses primeiros 100 dias? É bacana a sua fala, porque às vezes a gente pensa no esporte individualmente. O esporte conecta com muita coisa. O esporte conecta com a saúde, conecta com a segurança, conecta com a ação social. Então, assim, com a educação, várias ações o esporte conecta. E nós estamos trabalhando o quê? O fortalecimento do esporte através da Secretaria. Então, vários programas, nós estamos trabalhando, mantendo os programas que nós já temos e trabalhando outros programas. Por exemplo, nós vamos lançar agora, daqui a mais uns 30 dias, os Jogos Rurais. Os Jogos Rurais devem acontecer nos 74 municípios do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, o futebol, a gente sabe como que o brasileiro é apaixonado por futebol. E a gente que veio um pouco do agro, através daquela época que eu fui presidente do IDAF, vão fazer o quê? Os Jogos Rurais hoje conectados com o Senar, com a Federação da Agricultura, com o Ciclobe, com a própria OCB. Então, é um evento bacana que nós vamos construir agora em breve. A gente sabe que o futebol no interior, o futebol de várzea, ele é muito forte. Sim, com certeza. Por isso, além de ser forte, é importante a gente fazer um apoio maior no futebol de várzea. Nós fizemos agora, recentemente, uma reunião com todos os secretários municipais do Estado. Chamamos para poder discutir as prioridades. Nós sabemos da dificuldade que tem a gestão pública e quanto desafiadora é a gestão pública. Então, nada melhor do que a gente ouvir a realidade de cada município para tentar fazer essas parcerias. Por exemplo, nem sempre dá para a gente fazer um investimento em todos os municípios. Vamos fazer eventos regionais. Vamos juntar três, quatro municípios, são limítrofe, e a Secretaria de Esporte vai apoiar esse município para que nós possamos fazer eventos. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando. A gente sabe da dificuldade, o governador Renato Casagrande colocou no seu programa de governo prioridade no esporte. Hoje a gente está muito motivado que nesse mandato a gente vai ter uns investimentos bacanas na área do esporte. E poder fazer vários eventos, poder apoiar realmente o esporte capixaba, que realmente merece. Existe uma ação do governo do Estado para apoiar aquele atleta que não tem condições financeiras de custear despesas. Como é que funciona isso? Que programa é esse? Nós temos aí o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é um programa maravilhoso. Esse ano está previsto a gente fazer um investimento de dois milhões de reais. Então, aqueles esportistas que praticam o esporte e que conseguem se alinhar a nível nacional ganhando medalhas, recebem por mês um valor, primeiro é um chamamento, ele entra nesse chamamento, é classificado e ele passa a ter um ano de valores mensais que são definidos para que ele possa participar das competições, Seja nacionais, seja até internacionais. E vou te falar um negócio, se tem um negócio que está acontecendo, que está funcionando bem, o esportista, cada dia que eu recebo, assim, é medalha no Karatê, é medalha em várias ações do esporte, então, assim, essa meninada está bombando no esporte capixaba. O esporte capixaba tem um grande potencial. Claro, com certeza, né? Assim, às vezes as pessoas até acham que link é só no futebol, né? Claro que no futebol nós temos agora essas finais do capixabão, né? Temos aí quatro times que estão participando, nós estamos, inclusive, investindo no Kleber Andrade nesses próximos 15 meses. Nós vamos fazer um investimento em torno de 15 milhões de reais, só para você ter ideia, né? Nós vamos fazer investimento em quê? Vamos implantar um sistema de videomotoramento no Kleber Andrade, vamos fazer, instalar a parte de escada rolante, poder facilitar o acento. Uma reclamação muito grande é a questão das escadas, principalmente pelos times cariocas, que têm nos visitado constantemente, né? Isso é bom. É, as escadas, toda vez que vem um time de fora, que, para você ter acesso ao vestiário, são 65 degraus. Então, o cara acaba, termina o primeiro tempo, quando sobe, já está cansado, já está na hora de voltar. Então, assim, é uma coisa que a gente está fazendo, né? Estamos priorizando, vamos terminar a parte dos banheiros, todos lá de cima. Assim, o Estado do Kleber Andrade, a ideia é o quê? Nós podemos, cada vez mais, recebermos novos eventos. Recebermos jogos nível nacional. Agora mesmo, o Espírito Santo está pleiteando, eu acredito, nós vamos sair vencedores, né? O Brasil vai receber, em outubro, o Campeonato Mundial do Sub-17. O Espírito Santo, o governador Casagrande, já entregou uma carta ao presidente da CBF, para, se colocando à disposição para o Espírito Santo, ser uma das quatro sedes desses jogos. Então, assim, é bem provável que a gente tenha, das 24 seleções, seis seleções na região do Estado do Espírito Santo. Isso é muito bom, porque isso traz turismo, né? É uma cadeia. A gastronomia, várias ações. Então, assim, está muita coisa bacana acontecendo nesse período na área do esporte. E, além do Klebre Andrade, né, que a gente acabou de destacar, que tem recebido grandes jogos, e todos eles com o estádio lotado, quais outras ações que o povo capixaba pode esperar da parte de esportes para os próximos anos, de gestão Casagrande? Não, Alisson, pode esperar. Primeiro, assim, é um investimento maior na área do esporte. Só para você ter ideia, o orçamento da Secretaria de Esporte, em 2019, é menor do que o de 2011. Então, olha as disparidades que tem, né? Então, nós estamos focando em quê? Na ampliação, em construção de campos bons de bola, né? De praças saudáveis. Claro que nós temos ali, tocando o que nós temos hoje para poder terminar. Então, a ideia nossa é realmente aumentar, ampliar o investimento. E nós temos também os jogos escolares, que é um programa muito bacana que a gente está investindo nele, né? Nós estamos reinterando um programa chamado Compete. O que é o Compete? É nós conseguirmos abrir um chamamento público para que aqueles atletas que sejam chamados para competir em alguma competição, seja estadual, seja a nível de Brasil ou a nível internacional, o Estado banca essas passagens aéreas, que geralmente é o custo maior para eles poderem ir lá, competir e levar o nome do Estado do Espírito Santo nesses eventos. Então, são várias ações que nós estamos fazendo, né? Nós acabamos de construir o planejamento estratégico da Secretaria. Então, cada dia que passa, né? Apesar de nós estarmos só há dois meses na Secretaria de Esporte, mas estamos avançando muito e a tendência é que cada vez a gente possa avançar mais nesse período aí. O AQUI Notícias agradece a sua participação, a sua visita aqui nos estúdios. Eu que agradeço a participação de estar aqui, parabenizar aí o nosso Elias, né? A turma do AQUI Notícias e dizer que a Secretaria de Esporte estamos lá à disposição junto com o AQUI Notícias. Obrigado mais uma vez, acesse www.aquinoticias.com e fique bem informado.